Olá galera, hoje eu venho trazer pra vocês aqui um golzinho bola galera, quinta geração, motor power, hoje eu vou trazer pra vocês abordar hoje aqui o ponto desse carro galera Galera, tá aqui A polia da correia dentada da parte do cabeçote do eixo de comando Galera, existe um buraquinho aqui na polia, tá vendo? Não precisa pintar não, que tem um buraquinho aqui galera, aqui foi porque já botaram já essa tinta aí E tem um pinozinho aqui, ele tem que tá centralizado um com o outro aqui gente, desse lado aqui e aqui, centralizado certinho Já aqui embaixo galera, na polia de baixo, vocês vão pegar esse pino aqui e colocar a gente com esse parafuso aqui da bomba de óleo galera Vocês podem ver, eu boto aqui no meio certinho aí, tá vendo? Bate certinho galera, tá vendo aí? O parafuso aqui de baixo, com esse pino aqui Aí você vai medir e bota aqui ó, uma faca, uma lâmina, qualquer coisa que possa bater certinho assim galera aí Vocês podem ver que ele fica no meio certinho, tá vendo aí? Vocês não botem assim não Tem gente que bota aqui ó, rento pra baixo, não é rento pra baixo Ele é assim ó, nessa direção aí Tá vendo gente? Aí você fique atento aí nessa dica Porque esse é o ponto Aqui galera, porque eu tô com a mão só, entendeu? Aqui galera aí, esse é o ponto da parte de baixo, entendeu? Se vocês quiserem ver o PMS lá tirando a vela, vocês podem tirar Mas aqui não tem como dar errado não Entendeu gente? Tá aqui ó, a parte de baixo E lá em cima, do jeito que eu falei Na polia do eixo de comando tem um furinho E tem aquela setazinha de plástico que fica ali na proteção da correia Que tem que ficar um rente com o outro Entendeu galera? É bem aqui gente, é Bem aqui mesmo onde eu tô apontando com a faca aí Tá vendo aí? Aqui tem um buraquinho E aqui gente, é um pinozinho que tem de plástico Bem aqui ó Aí vocês vão ver que tem um pino aqui Ele tem que tá apontando bem certinho Entendeu? Um com o outro Dá um zoom aqui Olha lá galera Tá vendo aí gente? Aqui galera, aqui é o buraquinho, tá vendo aí? E esse aqui é o pino de plástico Ele tem que ficar bem alinhadinho também Essa parte, essa vagazinha do dente aqui Fica como se estivesse entrando no pino de plástico Na partezinha apontando pra um furo Entendeu? Depois estando aqui, tanto centralizado aqui E embaixo Na hora que você esticar a correia Você sempre deixa essa parte aqui Sempre reta, certinha E deixa a parte de folga desse lado de cá E sempre deixa essa parte do lado de cá A parte de folga da correia do lado de cá Pra quando vocês acertar o esticador Aí ele já fica na medida correta Entendeu galera? O esticador É o esticador galera, tá vendo aí? Geralmente eu quando monto Eu sempre deixo essa parte Que estica virada pra trás Vocês podem ver que ela tá virada pra trás Quase sentido com esse parafuso aqui Mas ele fica reto Fica reto pra trás, tá vendo aí? É o esticador da correia que eu deixo Eu sempre deixo assim Porque aí é o É a tensão que eu deixo na correia Pra ele não ficar apertado demais Entendeu galera? Tá aqui, aí Eu consigo virar, virar pra lá, virar pra cá Tá vendo aí? E ela não tá apertada demais Também não tá folgada demais Ela sempre fica nessa medida É isso aí galera Deixa o like Aperta o sininho pra receber as notificações E se for possível Se inscreva no canal galera Se inscreva no canal Que eu trago muitos vídeos Pra vocês assistirem Entendeu? Muito obrigado por tudo Aí gente, correia dentada nova no lugar Já centralizada Esticador novo também Aí está galera Zeradão Acabei de botar Correia também nova Acabei de botar agora Zerada Tá vendo aí gente? Vou mostrar lá em cima a vocês Como Tava dizendo aqui a vocês galera O ponto, tá vendo aí? Olha aí O ponto gente Centralizado certinho Tá vendo aí? Vocês podem ver aí Mais uma vez Eu mostrando a vocês aqui Aqui está galera aí O ponto centralizado certinho aí Tá vendo? Aqui embaixo E aqui também galera Aqui também centralizado certinho Tá vendo aí? Como eu mostrei a vocês aqui Aqui galera Tá vendo? Centralizado com Esse pino aqui Aqui a polia já está tudo apertadinha Agora eu vou fazer a montagem de tudo certinho Pra que daqui a pouco Eu possa estar funcionando o carro Entendeu galera? É isso aí Aqui é um Gol G5 Galera Vocês podem ver aí Tá vendo aí? Carro semi novo Mas chegou a hora De trocar a correia dentada Eu estou trocando É a segunda vez Que esse carro é trocado Essa correia dentada galera Já Já foi trocado uma vez Não foi comigo Essa é a segunda Não é mais a correia original Mas dou valor ao dono Porque ele se prevê É Antes de dar algum B.O. Ele já está trocando logo É isso aí É o que todo mundo deveria fazer Entendeu gente? Aí eu vou montar aqui também Vou acabar de botar o kit também Do amortecedor Vou trocar as pastilhas Desse outro lado E vou terminar o meu serviço Entendeu galera? Aí eu vou acompanhando aí galera Que o povo daí mostrando Eu vou mostrando a vocês Vamos pra frente E lembrando Se inscreva no canal Aperte o sininho Pra receber as notificações E deixa seu like galera Pra que o Youtube reconheça E possa enviar Os vídeos pra outras pessoas Poderem assistir também Entendeu galera? Que Deus abençoe a todos vocês E que sou muito grato Que Deus abençoe